Galerinha do Youtube Veja mais um vídeo malandro Nós vamos gravar o vídeo Desse jeito muito legal E eu já tô gravando aqui Pra vocês Pelo boneco Pelo boneco Eu tô na visão do paranormal O que que você tá gostando desse vídeo Fique-se ainda Não esqueçam de se ir embora Pala aí pessoal Pala aí Tô olhando o canto Ele passou por mim E não me viu Ele tava muito pertinho Muito mais Fiquei uma banana 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 Olha Olha Meu boneco Fiquei um Espírito Um Tô 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 Agora, já vai ser muito legal. Tá no jogo? Ei, eu tenho esquinova! Não é a esquinova? Vou comprar a do cachorro. Vou colocar pouco robô. Vou comprar a esquinova daqui a pouco. Vou comprar a esquinova daqui a pouco. Olha lá, pessoal. Não tá nem me vendo. Eu tô no boneco, Gustavo Delegalização Danilo Deixa eu ver o que eu tô aqui Tá, olha Tá na televisão Acho que eu caia Eu nem vi Só passou o secreto Opa, agora eu vou Aparecer de boa Boinha mesmo O do que o meu cachorro Com ela aqui Que eu não pego, pego É, deixa eu ver É não Ei, conseguiu passar Tá, olha Tá, se é sensacional, pego E... E... E um caralho Toma Onde tá o cara? Opa, ganhei Ele morre Ele morre Eu... Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? O que é que se vê? Quase Eu era Eu era o peixe Tchau 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 Tchau! 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 Victor Alves? Olha, tô... O cara nem me achou aí. Tá bom, tô gravando. Pega o teu telefone. Cadê o outro telefone da tua mãe? É... Tá bom, tô gravando. Tá bom. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tá um pouquinho aviciado, sim. Tá, só não muito, não. Aham. Tá um pouquinho aviciado. Tá um pouquinho aviciado. Agora eu vou cair com o estilo. Vou cair com o estilo, pessoal. Vou cair com o estilo. Pelo que dê. Bom, gente. Hoje foi o vídeo de hoje. Se você não gostou desse vídeo. Então, clique no sininho. Dá no canções. E dê seu like. É muito importante. Pra voltar a ler o vídeo. E dê seu sininho. Eu vou receber as notificações. E tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí, eu dou um abraço humano e pão. Até a próxima e aí. Fui. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.